Música Aberta a temporada da encomenda da Torta de Noases Verdade E ela trouxe, ó, só pra gente ficar com vontade de comer E querer encomendar já amanhã Todo ano, gente, o Café Vogue Na época do Natal Abre as encomendas pra Torta de Nozes A melhor Torta de Nozes de Coto Alegre Isso eu digo com toda segurança Enquanto ela come, eu falo, assim, ó Ovos moles, merengue A massa do bolo de chocolate Ele é todo com nozes, não é? Não é chocolate, é nozes É só nozes, não tem chocolate Ela é um espetáculo, essa torta Muito boa Muito, muito, muito Encomendar, vocês entregam ou a pessoa busca? Tem que buscar, menos que queira que se mande por algum outro bolo Claro Mas se não, tem que buscar Mas tem que encomendar com antecedência No ano passado vocês apertaram Nós apertamos e nós já estamos, eu já tô com uma lista Inclusive a minha já está na lista, né? Lógico, a minha foi a segunda Quando uma cliente já botou assim, né? Encomenda por dia 24 Ao meio-dia Eu já botei a minha também, né? Não, ela é deliciosa E ela é perfeita Ela é a cara do Natal, né? É a cara do Natal, né? É bonita É deliciosa Hoje mesmo a amiga minha Sabe qual é o doce que eu faço de Natal? Eu disse Encomenda a Torta de Nozes Essa é assim Eu já põe lá pra encomendar Então, sabe, tem que ser Bom, e agora Eu vou avisando pra vocês Que isso aqui é a minha sobremesa Porque eu acabei de comer uma fatia de tarta fria Eu Que é a melhor tarta fria que existe no mundo Novinha A Lili trouxe hoje Trouxe hoje Não, sempre Um espetáculo Uma pena que a gente não filmou, né? Mas daí ia ficar demais Eu ia ficar mal falada, né, Eva? Ainda bem que ela tá contando, viu? Não filmamos Mas ela chegou assim Tu comei uma tarta fria Eu vou comer primeiro uma tarta fria Eu tô morrendo de fome É E olha só E agora eu vou pra sobremesa Então, olhem só A minha sobremesa Eu quero até um slow motion O que que tu acha, Neiva? Isso aqui vale assim, ó Ó, ó Quentinha E a gente vira toda a calda Porque um pouquinho só não vale Não vale Tem que ser toda, ó Não pode sobrar nada Nem uma gotinha E daí a gente come a calda Com sorvete Eu falei pro meu Eu falei pro rapaz que tava botando Meu, mas eu tirei ele assim, ó Põe bastante calda E bem quente Porque eu sei que a carne vai virar em cima do sorvete Toda Olha aqui, ó Agora ficou calda com sorvete Não sorvete com calda Ficou bom, né? Um sorvete de creme Com uma calda de chocolate Essa calda de vocês Essa calda é a da torta de sorvete E a calda é a calda da torta de sorvete Que maravilhosa, né? Conhecida no... O que dizer isso aqui Se não que é maravilhoso Olha o meu Que tá um espetáculo Não é? Eu também, né? A minha tá maravilhosa Então a dela A dela eu sou suspeita pra falar Maravilhosa Porque a minha torta preferida Sim Neiva, essa encomenda pode ser feita também Lá no Praia de Belas Pro pessoal da Zona Sul Pode fazer no Praia de Belas também Que tem um, tem o outro Então... Então a minha torta parece assim Pelo menos 15 dias de antecedência Ou até 10 dias de antecedência Depois fica muito apetado mesmo Então tá na hora da gente começar a se meter Porque o Natal já tá aqui, né? Já tá aí Parece mentira, né? Não, eu já tava aqui Eu estava comentando hoje Então hoje eu comentei contigo Que eu não senti o verão ainda Porque tá tão bom com esse tempo Não, a gente já sentiu o verão Mas se não sentiu Ela não sentiu o verão Porque o ar-condicionado Total é o melhor Porque tem um bolo É um gelo Eu nunca sei que se na rua tá quente ou não E normalmente a gente já vem Dentro de carro Já sai da garagem Quatro minutos Sim, nem sente calor E entra aqui um gelo Quer dizer, a gente nem... Eu nem sei se ela tá bebendo ou não Eu vou te dizer Na rua tá um barco Tá um barco, é? Mas eu tô louca Eu tô andando lá um pouquinho Nesse barco da rua Neiva, parece que foi ontem Que a gente brindou o final do ano, né? A gente tá chegando de novo E tu te lembra o que a gente pediu No final do ano passado? Saúde Saúde Porque a tua irmã Estava atravessando um momento difícil E esse ano a gente vai pedir muito mais saúde Porque ela está ótima Porque ela está ótima Porque ela retornou Valeu o nosso brinde, né? E esse transplante da medula óssea Está, graças a Deus Você recupera Se sabe, digamos Em alta Maravilhoso É que a gente faz tanto Que se queixa tanto Mas... A principal coisa A gente tem que é saúde e vida, né? Eu não me queixo Saúde e vida E o Café Vogue Fica aqui no Shopping Total Do lado contrário Da Praça de Alimentação Também no terceiro andar Do Praia de Belas Shopping Não esqueçam de encomendar A sua torta E de vir aqui, ó Curtir esse fresquinho Do Shopping Total Porque esse ar condicionado Maravilhoso Com esse sorvetinho Com esse monte de calda de chocolate Não esqueçam de encerrar Não esqueçam de encerrar